Primeiramente, sobre o jogo, ninguém entendeu porque diabos o Pedro só chutava a bola em cima do goleiro. Bruno Henrique não jogou nada, e o Michael, que vem sendo muito criticado, teve atuação aceitável. O Fluminense voltou o melhor no segundo tempo, tendo várias oportunidades para marcar. O que acontece com o Flamengo no segundo tempo das partidas, e dessa vez jogando o excelente Cremado? E é um jogo daqueles de tirar o fôlego. Itália e Espanha. Luiz Henrique levou. Foi para a área, balançou bonito, pode fazer um golaço, Espanha. Eu acho que o segundo tempo não foi tão abaixo assim. O Fluminense também hoje, hein? E não faz falta o moleque. Nenê tentou a jogada para o Luca, que bolou. Luca, pé direito, Espanha. Nós dominamos o jogo mais uma vez, como a gente vem fazendo quase todas as partidas. Movimentação, tocou do Luca, rolou para o Luiz Henrique na velocidade. Luiz Henrique domina, levou para a canhotinha, que é a boa. Olha mais atrás, ele tentou o drible, foi para a linha de fundo, bateu para trás, passou o chão. O Fluminense simplesmente fez uma jogada incrível no meio do campo. Escondeu a bola. Luiz Henrique recebe, vai para a linha de fundo. Bate para trás. O objetivo, ganhar o jogo, tentar vencer a partida. Infelizmente, num contra-ataque perdemos. O que chamou bastante atenção na partida foi a revolta do Vitinho com Rogério Senne, com o goleiro Diego Alves e com os companheiros no banco de reservas. Depois de Vitinho perder a bola, Rogério pediu para que ele tivesse mais pressa e voltasse correndo para ajudar a defesa. E o jogador ficou indignado. E teria proferido a seguinte frase para o treinador. Vitinho voltou bem devagar só de Pirraz, causando a ira do goleiro Diego Alves. Vitinho virou o motivo de chacota no banco de reservas do Flamengo e repreendeu os companheiros por estarem rindo às custas dele. Olá, meu nome é Pedro Fleick e eu sou o criador do Chamuvar. Se inscrevam aí, valeu!